Seu Kung Fu chinês só serve pra dobrar roupa. Ele vai pra onde merece, que é pra bem longe da minha base. Eu sou um lutador de Kung Fu. Quando vejo justiça, eu não posso me calar. É pra isso que se aprende artes marciais. Esse é o Mestre Ipna. E veio aqui pra acabar com a sua raça. Maestria, mestre que consegue prever. Vai mudar seus pensamentos com significado. Despertando da bolha, te fazendo atrever. Quebrando no golpe seus sonhos plastificados. Fazendo o bem contra toda injustiça. Entende que nem todo mundo é correto. Ensinando, blindando, formando os mestres que são forjados no concreto. Não corrompe uma mente que o objetivo sempre é maior que a sua fraqueza. Conhecimento preso é rasgar seus ganhos. Ensinar é sua maior riqueza. Porém, nem todo mundo vai estar te exaltando. É pegar algo ruim e vai ressignificando. Não subestime aqueles que já traçaram plano. Se lutar comigo vai dormir, não estou plefando. A vida me fez lutar. Aprendi a aceitar e a conviver com a dor. Tornei o melhor que eu faço, objetivo. O melhor lutador. Você olha com o olhar de preconceito, manipulador. Mas perdeu quando me encarou e disse arrogar que é superior. Não faz o bem, é refém da ideia de que não é mais satisfatório. Não vou recuar contra injustiças, esse é meu território. Onde enxerga o fracasso, eu faço tudo ser notório. É ser herói mais correto enquanto você vive esse mundo ilusório. Sem tremer, não vou cair. Vou prever, não é só sorte. Exercer o meu papel. Vou vencer até a morte. Convencer, sem sucumbir. Vemos que está preparado. Prevalecendo a justiça. Honrem o meu legado. Sem tremer, não vou cair. Vou prever, não é só sorte. Exercer o meu papel. Vou vencer até a morte. Convencer, sem sucumbir. Vemos que está preparado. Prevalecendo a justiça, honrem o meu legado O erro é subestimar o conhecimento, colocar da teste Passando em slow, tentando compreender se são mesmo terrestres A altura alinhada, sempre agressivo, como o lobo silvestre Sem diminuir, mas provando com calma ser o mestre dos mestres Você se exalta, mas vai aprender bem cedo Sua alma é vazia, então eu intercedo Escuro, sem respeito, mudando esse enredo Seu olhar superior, eu só enxergo seu medo Tem que compreender qual o sentido da sua missão Assim que entender, vai conseguir a sua evolução Aprende na derrota a moldar, readaptação Vai se afogar nessa arrogância com tanta ilusão Toda essa agressão vai ter a mais simples resposta Pagando com a outra moeda, a queda não te ataca pelas costas Na calma, quem domina a fauna, lidera sem dó Limpo sangue pra bater de frente, exército de um homem só Sem tremer, não vou cair, vou prever, não é só sorte Exercer o meu papel, vou vencer até a morte Convencer, sem sucumbir, temos que estar preparados Prevalecendo a justiça, honrem o meu legado Sem tremer, não vou cair, vou prever, não é só sorte Exercer o meu papel, vou vencer até a morte Convencer, sem sucumbir, temos que estar preparados Prevalecendo a justiça, honrem o meu legado Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha E você responde com edições de vídeos de filmes Às vezes elas não enxergam o mesmo valor que você Mas é porque elas não imaginam que dá pra ganhar bem mais Do que um médico, um engenheiro ou até mesmo um advogado Mas é claro que não acontece do dia pra noite Mas você tem vários exemplos aqui no YouTube Sem contar que não precisa de faculdade Mas sim de profissionalismo e instrução Por que eu tô te falando isso? Se você tem vontade de se tornar um editor de vídeo de filme Sem aparecer e monetizar seu canal Como desses alunos, como por exemplo Esse canal do Túlio Produções Que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês Você pode conseguir o mesmo Sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida É só clicar no link na descrição E se juntar ao maior e único curso De como tirar os direitos autorais de filme Só não aprende quem não quer E eu, juntamente com o Gabriel Produções Aguardamos você lá E eu faço umivatel Um shiny e instrução Um handymiss E eu, juntamente com o Gabriel Produções E eu faço ont45 E eu, juntamente com o Google E eu, juntamente com o Gabriel Produção O Gabriel Produции E eu, vim, Ülubos E eu, 4 filters Vim, Eu, Vim, Vim E eu, pequeno E eu, eu, vim